Música Bairrista Futebol Clube em Campo, para falar de futebol, mas falar especialmente sobre o Grenal deste sábado, 4 da tarde, amanhã, no estádio Beira Rio. Bairrista Futebol Clube, aqui direto do Estúdio 4 da RDC TV, que transmite o programa pelos canais 24 e 524 da NET Claro, e também pelas plataformas, Edu, Edu Santos, plataformas digitais do Bairrista e da RDC. Facebook, Youtube e Twitter do Bairrista, Facebook, Twitter e Youtube da RDC, Silvio. Começando um pouquinho atrasado, porque o Paulo Brito se emocionou, né? O senhor fez parte da emoção do Paulo Brito. Italiano, não, mas sempre tem a transição, vocês me falaram lá, antes de começar o programa, que tinha uma transição do Paulo Brito, o senhor fez parte da emoção. Mas é uma transição lenta, né? Tem recomposição. O senhor estava cantando aqui também, o senhor é responsável, o senhor estava cantando italiano. A Vem Guarda, Wilson Simonal, o teu repertório de sempre. Nós temos duas, nós temos... Vestir as dúvidas só, a gente mudou essas coisas aí, a turma da malandragem, aquilo atrás. É que isso é cultura, tu não chegou lá ainda. Mas nós temos duas soluções possíveis para isso. Ou eu deixo de cantar, ou deixo de apresentar o programa, não tem problema. Não, não, continua cantando. Vocês decidem aí. Continua cantando, o senhor é bom. Vocês decidem aí. Traga, um de vocês assume aí, então. E acertem com o Paulo Brito para não fazer mais a transição. Porque senão ele emociona demais, se emociona demais. Isso que o Brito nem estava ouvindo a música, né? Porque... Muito bem. Este é o Bairrista Futebol Clube, que começa Júnior Maiká com a decisão dos dias dos Jogos do Internacional para os Libertadores da América, para os Libertadores. Tivemos a confirmação pela Comebol, os jogos serão nas quartas, duas quartas, próximas quartas-feiras. O Inter joga na semana que vem, é 16, na quarta. Não, peraí. Na próxima quarta-feira, dia 19 e 26. Na próxima quarta, depois quarta de cinza. Não teremos jogo na terça de carnaval. Não teremos jogo no carnaval. O pessoal pode ir para a praia sossegado, né? Na verdade, não, né? Tem sábado, final de turno. Talvez do Galchão, talvez o Inter, né? Ou o Grêmio. E aí, na outra quarta, enfim, quarta de cinza, o jogo da volta no Beira-Rio, o Inter e Tolima. Muito bem. Então, é isso. Nas duas próximas quartas-feiras, o Internacional joga a sua segunda participação, a segunda, digamos, pré-Libertadores para tentar fazer grupos a partir do mês de março. Cléber Grabauska fica melhor assim para o Internacional em relação ao aspecto Grenal de amanhã? Ah, perfeitamente, né? O Internacional não tem subterfúgio para não escalar os titulares. E até aquela questão de, ah, vou poupar um ou outro, poupar o D'Alessandro e o Guerreiro, não precisa. Tem um dia a mais para se recuperar, né? É, e aí pode escalar o time titular. Sim, sim, sim. E até não se chegou a dizer que jogaria algum time reserva durante a semana. É, acabou qualquer especulação. Só se trabalhou em cima disso, né? Acabou a especulação, né? É. Não tem motivo para. Assim como o Grêmio, Rafael Serra? O Grêmio também, Benfica. O Grêmio, a ideia do Grêmio já, né? Num princípio, talvez não o Grenal na semifinal, mas numa final de turno. O objetivo do Grêmio era vencer o turno, ou é vencer o turno, porque como o Grêmio começa na Libertadores em março, teoricamente no segundo turno do Gauchão vai poupar jogadores para jogar Libertadores. Então, o Grêmio quer esticar a corda nesse primeiro turno do Gauchão para conquistar o título e já ter uma vaga aí na grande final. E um detalhe... O Tolima joga hoje. É hoje que joga? Hoje joga contra o Rio Negro Águilas. Ah, sim, sim. No campeonato. O Tolima está classificado. Agora, tem VAR no Grenal. Tem. Tem VAR no Grenal. O Grêmio e Inter dividem os custos, né? É muito caro. Algo em torno de 50, 60 mil reais por jogo. E um VAR carioca. Um VAR carioca. Árbitro gaúcho e VAR carioca. O pessoal, o Jean-Pierre Apita, o nosso Vin Diesel. E... Van Damme, como disse o Paulo Brito. Van Damme. É, e no Ipiranga e Caxias não tem. Caxias e Ipiranga, no centenário, no domingo, não tem VAR por causa da questão do custo. Então, nesse sábado agora no Beira Rio teremos e podemos ter decisão por pênaltis. O Grêmio treinou pênaltis hoje no seu treino. É. O jogo é jogo único, mata-mata, empatou o pênalti. Eu vou lembrar, Benfica, que o Grenal decisivo do ano passado, o Gauchão, teve o VAR e foi polêmico. Lembra o lance aquele do Cortez? Com o Jean-Pierre. Com o Jean-Pierre. E aí o André vai lá e... Agora, o campeonato de Gaucho não tem VAR, a não ser nos Grenais. E nas finais? Se estabelece um pouquinho de desequilíbrio em relação a Caxias e Ipiranga no domingo. Eu penso isso também até na própria Libertadores, Silvio. Agora, o Corinthians, ao meu ver, o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem na expulsão do Pedrinho e desequilibra. Porque na Libertadores o VAR começa nas oitavas. Quantos clubes podem ficar pelo caminho por causa de erro de arbitragem? Mas é uma questão também de custo operacional. Eu entendo isso. A fase de grupo da Libertadores são 32 clubes. Eu entendo. Cada clube jogando seis jogos. Ou tem ou não tem. Mas a própria Champions instituiu o VAR depois dos oitavos, não é? Sim, mas, por exemplo, no Brasileiro, que são dez jogos por rodada, são 38 rodadas, tem em todos. Aí eu pergunto, botam o VAR nos jogos eliminatórios da Libertadores e acontece o que aconteceu com o River Plate contra o Lanús em 2017. Contra o Grêmio também. De qualquer maneira, no Gauchão, como esses custos são divididos entre os clubes, seria impraticável para os clubes do interior. Por isso, a gente terá VAR no jogo, no Grenal, de amanhã e não terá domingo em Caxias do Sul. Mas aí a federação poderia ter usado mais o senso. Quem sabe, assumido esse custo, para ficar uma coisa bem equilibrada nesse final de semana. Muito bem. Bairrista, futebol clube e a nossa interatividade, Edu Santos e Júnior Maiká. Muitos recados aqui, Silvio, falando sobre o Grenal, a expectativa do Grenal. E tem uma pergunta para a Kleber Grabowska ser... Daqui a pouco um convidado no programa. Se o fato do jogo ser na quarta não prejudica se o Inter for para a final do turno, porque a final do turno está marcada para sábado. É, mas... A quarta-feira na Colômbia. Nem sempre o Internacional vai ter esse benefício aí de um dia adiado, o Internacional... E outra coisa, eu acho que tanto o Grêmio como o Internacional, mais adiante na fase de grupos, vão ter o mesmo problema. Então, se é para sofrer, sofre agora. Bota o time titular e tenta matar o turno. Quem conseguir esse turno está com metade do caminho andado. Então, vamos lá? Vamos apresentar o nosso convidado no programa, que jogou pelos dois. Estou falando do centroavante, Cristian. Jogou pelo Inter, jogou pelo Grêmio. Fez gol em Grenal pelo Inter, fez gol em Grenal pelo Grêmio. A propósito, daqui a pouco, aqui no nosso telão, a gente vai colocar, para que todo mundo veja, gols do Cristian. Três gols do Cristian pelo Internacional em Grenal, três gols do Cristian pelo Grêmio em Clássico Grenal. E aí ele vai analisar a jogada e o que estava acontecendo naquele momento. Em que condição, por exemplo, em determinado gol, condição física, ele estava ao marcar aquele gol. Cristian. É um prazer estar aqui com todos. É sempre bom dividir. Seja bem-vindo, meu amigo. Esse conhecimento com vocês, aprender. Eu aprendo muito. Participar de programas e participar de uma outra realidade, que é totalmente ao contrário da minha, que é estar nos bastidores hoje, observando e falando. Então, prazer estar aqui com vocês. O que você acha do Grenal de amanhã? É um jogo difícil. Grenal sempre complicado, porque, mesmo independentemente de quem esteja melhor, Grêmio, Inter, em momento, Grenal, depois que entra, começa o jogo igual a tudo. E eu costumo dizer assim, eu consigo ter uma percepção de quando começa um Grenal nos primeiros 10, 15 minutos, de saber quem pode levar. Sim. Aí, até lá, não tem. Um diz uma coisa, outro diz outra. É mera especulação. Cristian, sabe, o Maiká, me alcança aqui, por gentileza isso aqui. Só pra eu mostrar isso aqui. Aí, atenção. Essa camiseta aqui tem mais de 20 anos de existência. Vamos ver se você lembra disso aqui, Cristian. Ah, muito bom. Lembro, lembro, lembro. Lembra dessa camiseta? Camiseta da Seleção Brasileira, do Cristian, de 1989, porque o Cristian estava... 99. 99. O Cristian estava na Seleção Brasileira que disputou a Copa América, que revelou para o mundo o Ronaldinho Gaúcho. O Cristian, os dois centro-avantes da Seleção, era meio complicado a disputa com o Cristian. Tinha, tinha uma diferença aí, tinha um desequilíbrio. Ronaldo, Nazário e Cristian. Eles são mais centro-avantes. Eu sou mais Cristian. É? Era o desequilíbrio, tinha um pequeno desequilíbrio. Olha o Vara aí, Gauchão, Inter, Grêmio, Caxias. É, a dificuldade é desequilíbrio. E depois teve a Copa das Confederações, na sequência. A Seleção saiu da Venezuela e foi para o México. É nove? É nove. E eu fui para o México, porque isso aqui é da Copa das Confederações. Isso. Certo? E aí o Ronaldo, Nazário, não está. E aí o Cristian assumiu como titular. Copa das Confederações no México. E depois, no jogo decisivo, se não me engano, foi 4x3 para o México. É, o México ganhou a final. O México ganhou a final. Depois, lá na concentração do Brasil, ele estava no mesmo hotel, o Cristian me deu essa, para eu dar para o Eduardo, meu filho, esta camiseta assinada por ele. Olha aqui, olha. Olha que legal. Mostra aqui. Esse time era muito forte, né? O Alex, camisa 10, Ronaldinho. Só o fato de estar ali já era difícil, cara. Estava bem assessorado, né? O Ronaldinho ganhou hoje de um lado, o Alex do outro. Os parceiros. O Alex cabeça. Ah, bem. É difícil disputar a posição com o Ronaldo, Nazário? Não, não tinha. Eu era melhor do mundo. Na época, melhor do mundo. Claro. Só que tem um detalhe. O Cristian já estava voando em 99 e já estava no Paris Saint-Germain, né? Eu fui. Foi após a Copa das Confederações. Aqui eu me apresentei. Perfeito. Ele estava jogando muito, jogou muito naquele time de 97 do Internacional, 98, 99. Com o Ronaldinho de novo, né? No PSG. Jogaram juntos. É, eu já estava lá, chegou um pouco depois. Ele chegou em 2001. Isso. Depois daquela confusão ali, eu estava lá ainda. Depois, no meio do ano, eu acabei saindo para o Bordeaux. Eu discordo, Silvio. O que é? O Cristian é um dos grandes equívocos do Celso Rotti. Por quê? Bom, tinha Washington. Baita centroavante. Um vestibular para centroavante. Robigol, ídolo no Paissão do Eterno, né? E tinha o Alberto que jogava com o Robinho, com o Diego, com o Carvalho de Santos. Aí o Celso Rotti foi lá e insistiu. Não, vai o Cristian. Errou, errou, errou. Fez um gol no Grenal em 97. Que era o amigo dos caras. Continua insistindo, né? Aí o Cristian abre o Campeonato Brasileiro, faz três gols da direção. Não, não, está tudo errado. Vou trazer o Silvio. No dia que o Cristian leva o carimbo de aprovado. O Silvio estava lá. Sim, o jogo contra o Silvio. O Corinthians lá, que ele fez três gols. Aí eu mandei a direção, não, não vou continuar nesse erro. Para de, Cristian, vou trazer o Silvio. Verdade, verdade. E o Sotiri também, né? E ele assistiu. Aliás, esse jogo foi interessante, porque esse jogo o Internacional ganhou do Corinthians em São Paulo. Três a um, acho que foi, né? Três a um, três a um. O Cristian fez os três gols, só que no vestiário do Internacional estava o Silvio chegando para o Ita naquele momento. Esse dia foi muito engraçado. Por quê? É uma gestão boa, né? É, eu chego no vestiário, no Pacaembu, foi no Pacaembu. E aí está, tomando. E a gente tinha ganho o Campeonato Gaúcho no meio da semana. E logo em seguida foi para São Paulo para preparar para a estreia. Praticamente era o meu primeiro jogo como titular do Inter no Campeonato Brasileiro. Porque ele foi praticamente o primeiro jogo, que em 96, esquece. Eu só participei ali, não resolvia nada. E aí eu chego no vestiário e tal, a gente está aquecendo, desce o presidente e tal, diretor de futebol com o Silvio. Eu olho, não sou bobo, estou olhando e digo, opa, está chegando gente aí. É que dá o meu jeito, né? Aí está, mas o Celso foi muito bacana. O Celso chegou e falou, cara, fica tranquilo, joga, faz a tua parte, tu está bem. Vamos continuar nessa crescente. E aí, depois do jogo, deu. Aí acabou, né? Depois eu faço três gols em um dos artilheiros do Brasileiro. Aí quem se assustou foi o Silvio. É, teve que me aguentar. Os três gols. O Silvio que era o centroavante que jogava... Ele é revelado do Fluminense e joga no Bragantino, né? É, no Bragantino. Foi seleção brasileira também. Chegava na Ponte Preta. E o Christian faz uma temporada espetacular, né? Só que aí o Edmundo vai lá e faz uma espetacular. Mas o Christian é o maior goleador do Internacional numa edição de Campeonato Brasileiro com 23 gols. Até hoje. Eles levaram o Silvio antes de começar o jogo. Ele estava lá no vestiário com você? Sim, foi apresentado. Bom, bom. Que troço, maluco. Foi bem recebido, então, né? Porque na volta... Para dar uma confiança, né? Três caixas. Christian, aqui, começa como titular, mas o Silvio está aqui, tá? Só para... Beleza. E antes disso, como falou, o Kleber teve o vestibular para centroavante, né? Com o Robson, com o Alberto, que jogou naquele time do Robinho e do Diego no Santos em 2002. E com o Washington, coração valente. E isso identificado pelo Ipsen Pinheiro, né? Como o vestibular de centroavante. E o Christian, aí, ó. 23 gols em... Eram 23 partidas, né? E depois os mata-matas. Eu acho que eu joguei mais duas, três depois dos mata-matas. Eram 23 rodadas na fase de classificação e seis... Eram dois grupos de quatro, né? Mais seis jogos e... Digamos que em 25, 26 partidas fez 23 gols. A média de quase um gol por partida. Eu não gosto de lembrar dos Grenais nessa época aí do Christian. Por quê? Ah, o Christian Grenais, com a camisa do Inter, ele é... Eu lembrei... O que ela chegou nessa linha? Os dois primeiros Grenais que eu fui no estádio, foi 5x2 e depois 1x0, 98, na abertura do Brasileirão. 5x2 no Olimpo. 5x2 no Olimpo. Eu estava lá também. Como é que está a nossa interatividade aí? Tem uns recados para o Christian. Vai aí, Maica. O Léo Rosa aqui, dizendo que o Christian é o ídolo dele no futebol, mandando um abraço. O Rodinei Rodrigues, elogiando o programa também. O Neilson Rodrigues, família Rodrigues em peso aqui, pedindo para mandar um abraço para ele que está nos assistindo lá na Praia dos Ingleses, em Floripa. Está melhor que a gente, né? Um abração também para o Júlio César Fernandes, que vai dar 2x0 o Grêmio no sábado. Gols de Diego Souza e Everton Cebolinha. Muito bem. Vamos ver gols do Christian no Grenal? A propósito, Kleber, mudou alguma coisa de ontem para cá nas suas observações sobre as informações que estão chegando a respeito do Grenal? Tem uma coisa que para mim não bate certo, que o Matheus Henrique pode ficar fora do jogo. Opa! Por que tem essa informação? Tem, tem uma especulação ontem. Para mim é um absurdo. Matheus Henrique e o Everton, para mim, são titulares intocáveis do Grêmio. Mas onde é que surgiu essa notícia? Eu ouvi e não gostei. Tem essa notícia, Serra? Olha, Bifico, os treinos são fechados. Hoje o Matheus Henrique estava no... O Renato fez um treino hoje mais ou menos de duas horas com o treino fechado. Sim. Na parte aberta, recreativo, o Matheus Henrique estava lá. Olha, o Matheus Henrique só não vai jogar se tiver algum problema. Porque esse é o principal jogador do meio-campo do Grêmio. Aliás, a característica é importante, né? Precisa de mais dinamismo naquele meio-campo. E outra coisa, é um jogo que vai ter muito combate no meio-campo, muito duelo no meio-campo. O Matheus Henrique faz as duas intermediárias, tem qualidade no passe e até chega chutando. É, é verdade. Christian, levanta aqui por gentileza, Christian. Vamos lá. Vamos chegar aqui, aqui está o card do Christian, com as camisetas do Grêmio e do Internacional. Porque a gente tem três gols para mostrar do Christian pelo Inter e três gols para mostrar do Grêmio. Como o Christian jogou antes do Internacional, Batista, um por um, vamos colocar os gols que ele fez em Grenal com a camiseta... Não, 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 para aí um pouquinho. Vamos mudar. Dá uma seguradinha. Dá uma seguradinha, Batista, por gentileza. Vamos mostrar os gols do Christian que ele fez pelo Internacional, onde ele jogou primeiro. Eu gostei desse. Depois a gente mostra os gols do Christian pelo Grêmio, onde ele jogou depois. Vamos começar. Está aí, olha. Recente entrado no estádio aí, Benfica. Foi o primeiro gol desse jogo, né? Vamos repetir esse gol. Se possível, um pouco mais atrás até. A jogada inicia com o Fernando. O Fernando que faz esse lançamento. Vamos ver se a gente pega essa jogada toda aí. Esse é o primeiro lá atrás. Foi 1x0. Não pegamos lá atrás. Depois foi expulso. Foi aí. Então, conta como é que foi esse gol. Dá uma seguradinha, por gentileza, Batista. É. Segura aí. Ela se desenha, é desenhada no meio campo com o Fernando. Sim. E o Fernando faz, ele estica para o inciso. E o inciso já chega cruzando. Aí, depois aí, eu tive sorte. O resto é mera sorte. É um cruzamento perfeito, né? Não, perfeito. E a gente já treinava muito isso. A gente treinava. Era trabalhado? Era trabalhado. Porque já tinha essa característica. Ela vinha... Estava iniciando aí. Era um brasileiro que estava começando a ganhar confiança ainda mais. Então, o inciso e o Sandoval, que eram os caras, a Arilson, o pessoal mais que chegava mais na frente, já sabiam, o Fabiano, principalmente, já sabiam, vamos colocar lá e ele que se vire. Esse era o combinado. Lembrando, esse foi o Grenal do 5x2, que terminou na tua expulsão. Como é que foi, afinal, aquele lance ali, cara? Foi uma confusão no meio campo. Acho que tem uma entrada no inciso, um carrinho. E aí, já sabe como é que é Grenal, né? Está todo mundo lá no alto, né? Quando é que estava o jogo nessa altura? Já estava resolvido? Não, ainda não, ainda não. Foi no comecinho, né? Foi no comecinho. Estava 1x0, se não me engano. Estava 1x0, máximo. E aí, depois, sim. Aí, o Fabiano toma conta do jogo e faz tudo aquilo que a gente sabe que ele fez. Tu é expulso com um jogador do Grêmio? Sim, sim. E depois o Grêmio tem outra expulsão, né? Do André Santos, se não me engano. Eu não recordo com quem, qual é o jogador do Grêmio que foi expulso com o Cristian nesse jogo. Tem o André Santos que foi expulso. O Otacílio, talvez. Eu acho que foi o Otacílio. O Otacílio com o Cristian e o André Santos mais tarde. Então, Batista, repete. E o Deleu viu que o jogo estava perigoso ali e com 18 do primeiro tempo, ó, vazou. Não, 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 não. Para. Batista, só repete pra gente esse gol, então, do Cristian. Que a bola vem do Fernando pro Enciso. Só cruzou. O Enciso do lado da área. Nossa, cruzou muito bem. Bó quicando. E acreditando que o centroavante ia entrar, hein? Não, tinha que entrar. Isso é 4 minutos de jogo, né? É, foi logo no início. Isso é muito cedo. Foi logo no início. Não deu tempo nem de pegar a pipoca. Vamos pra mais um gol do Cristian em Grenal pelo Internacional? Vamos ver o próximo agora? Olha aqui. Esse é o gol mais importante pra mim. Eu só queria ver se a gente conseguia a jogada um pouquinho antes. Só acho que a gente não consegue a jogada. Já pega no desfecho. Esse gol é o gol, o primeiro Grenal, esse é no Olímpico também, da final do Gauchão. Sim. E o Grêmio tava ganhando. Em 1997. É, o Grêmio tava ganhando. Segura só um pouquinho, por gentileza, Batista, onde o Cristian vai chutar. É, e o Grêmio tava ganhando o jogo. Aí. E ainda tava ainda no vestibular aí. Aí tava com a corda... Ainda tava? Tava na corda bamba aí. Saiu jogando esse aí também? Saiu jogando. Isso aí foi logo a seguir ao Veranópolis. Aí foi a final. Primeiro jogo da final. E aí, primeiro Grenal também. Primeiro Grenal como titular. Os outros anteriores eu não tinha jogado. O Grêmio tava ganhando o jogo. Tava ganhando. E esse jogo foi... Gol do Wagner Fernandes. Depois teve um outro Grenal. O gol do Fabiano, que foi o do título. Sim. E depois começou o Campeonato Brasileiro com o Tunguto. Coríntios. Foram dez dias aí. Exato. Entre esse intervalo. O que que representou esse gol pra ti? Foi uma bomba, já entrando na área ali. A partir desse dia... Porque o jogo que o Grêmio e o Inter tava perdendo. Tá, mas a partir desse dia eu falei, agora eu acho que vai dar. Certo? Foi aí a partir... Confiança. É. Foi a partir desse gol que eu comecei a acreditar. Sim. Que poderia ser possível fazer algo mais no Inter. Mas pra chutar, aí tem que ter muita confiança aí. Tu acredita que eu passei a semana inteira treinando esse tipo de jogada com o Beto? É mesmo? O Beto Ferreira. O Beto chegou a ficar... O jogado do Celso. Porque ele falou, ó. Eles têm um pouco de dificuldade nesse canto. Vamos treinar. Então, quando tiver a oportunidade de criar a jogada, o espaço, tu não pensa. Tu executa. O Jotava já tinha treinado isso na semana. Sim, sim, sim. Trazia pra dentro e pra fazer o chute cruzado. Muito bem. E aí saiu, agora sim, desenlace do lance, o chute forte do Christian. Tá aí o Christian. Colado no poste, né? É, aí ali, a partir desse momento aí, comecei a acreditar. Comecei a ver que era possível. E se depois veio o Corinthians, aí eu acreditei ainda mais. Mas aí foi o ponto crucial da minha ascensão no Inter. Perfeito. Tá emocionado, Edu? Um pouco. Um pouco emocionado. É que nessa época ele era fã do Danley. Daí ele... Não, mas eu sempre admirei o Danley. O Danley, com 20 anos, era campeão da América. Mas essa é uma fase ruim pro Inter. Que a nossa... A gente contava vantagem quando ganhava a Grenal. Quando a gente ganhava o Galchão, quando a gente ganhava... Tanto é que o Grenal do 5x2, ele é emblemático pro Inter, porque por muito tempo foi a nossa única corneta, né? Sim. A nossa corneta era, nós ganhamos do Grêmio pro 5x2 no Olímpico. Os anos 90 do Inter, eu acho que formou o caráter do descolorado. O título de 97 é muito importante também, né? Do Galchão. Sim. Bom, é o seguinte, e ainda vai ter, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui, o terceiro gol do Christian pelo Internacional, jogando o Clássico Grenal. Mas como é que tá, Júnior Maiká, a nossa interatividade aí? Tem o Alain Roné aqui. Tem um posto de gasolina aqui em Igreja, que já mudou de nome umas 100 vezes, mas todos conhecem o posto do Christian. Tu fez negócio lá, Christian? Sim, sim, sim. O Christian teve um posto de gasolina lá. É legal. Todo mundo conhece assim. O Ricardo Biasi, nos assistindo em Goiás aqui, em Anápolis. Não gosto dessa cidade. Por quê? O Alessandro Neto tem uma dúvida aqui. Não, só explica, pedi por que tu não gosta de Anápolis. Por que tu não gosta de cidade? Não pode deixar no ar isso. Não gosto dessa cidade. Por quê? Tem más recordações, tem más lembranças. Explica, explica. Não deu ruim lá. Deve ser uma passagem negativa pra ele lá. Tua. Dele, dele. Uma passagem triste da história. Da tua vida pessoal? Sim. Não tem nada a ver com o Napolina 4x0. Não, o Alessandro Neto, afinal, o Christian é colorado ou gremista? Colorado, colorado. É isso aí. Vai lá, Silvio. Vamos lá? Um pouco eu pego mais recados. O terceiro gol do Christian é em Grenal pelo Internacional. Aqui já era outro momento. Aqui já era outro jogador. Cara, esse gol foi um golaço. Aí já foi em 98. O cruzamento veio por quem? O Denilson. O Denilson. Aí já era um... Batista, no cruzamento do Denilson, dá uma segurada pra gente. Deixa rolar um pouquinho. Aí segura. Isso. A jogada é parecida com o primeiro gol do 5x2, né? Era uma característica desse time. Esse time mudava os personagens, mas as jogadas eram trabalhadas dessa maneira. E eu tinha a responsabilidade de sempre estar ali pra tentar fazer o gol. Aqui eu já tava já. Sim. Já tinha já... Outro estágio. Outro estágio. Voando. Bagagem de seleção brasileira, com propostas, no auge da confiança. E aí as coisas começaram a surgir. Eu acho que o ano de 97, apesar de eu ter feito mais gols, tecnicamente eu não tinha o nível que eu atingi no final de 98 e início de 99. Sim. Tecnicamente falando. Porque depois saíram muitos jogadores importantes. O Sandoval era o que fazia grande trabalho pra mim ali, o Sandoval e o Fabiano. O Fabiano machucou no final de 97 e em 98 praticamente eu tive que assumir a responsabilidade no ataque. Sim. Chegaram jogadores jovens, mais novos no clube, que não estavam conseguindo. Então eu tive esse papel de ter que assumir praticamente tudo. Tu fez toda a tua base, foi no Inter, e depois tu foi pra Portugal. Como é que foi esse retorno pro Inter? Quem te encontrou pra trazer de volta pro Inter? Foi... Eu tinha... Quando eu volto em 96 pra cá, tinha um processo no Inter, porque o Inter tinha feito a venda lá em 92 e te gerou um processo dos 15 famosos, 15% na época, porque eu não tinha recebido. E aí tinha o Paulo Rogério Moretti, no jurídico, e o doutor Fernando Carvalho. Foram essas duas pessoas que eu lidei lá no início. E aí o Fernando Carvalho, sabiamente, sempre foi inteligente. Ele chegou e falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acerto aqui, vai jogar, tem que jogar. Entendeu? Foi assim que eu voltei pro Inter. Através dessa... Mas quando tu chegou pro Inter, o imbrólia ainda não tinha encerrado. Não. Eu não tava, eu tava em casa. Tava sem clube. Ah, perfeito. Tava esperando resolver a situação do... E tentar arrumar um clube. Sim. Entendeu? Daí eles me chamaram. Eu falei, eu falei, eu assinei esse contrato no departamento lá, juvenil do Inter. Sim. E chego lá um dia à tarde, assino o contrato e me apresento depois pra treinar. Isso no finalzinho ali de 96, um pouquinho antes daqueles jogos. Sim, sim. Atlético Paranaense, Bragantino, né? Sim, sim. Foi uns meses antes. Foi assim que eu voltei pro Inter. Porque eles já me conheciam da base. Quer dizer, tu voltou pra Porto Alegre sem saber ainda quando poderia jogar. Sem nada. Não tinha clube, não tinha nada. Em que idade tu tava em 97? 21, 22. É, saiu então com 17 anos, mais ou menos, pra Europa. Mas olha só, vamos conferir de novo então esse lance, o cruzamento que veio do Denilson. Olha como o Christian apara esta bola. Difícil. Há pouco tempo a gente falou sobre a questão da confiança. Inteira confiança nisso, né? Porque tu já tá fugindo aqui, do zagueiro indo pra lá e apara a bola dessa forma aí, Christian. É um gesto técnico difícil de fazer. Você poderia tocar lá em cima no segundo anel. Mas dei sorte. Não, e quase disputando com o zagueiro, tentando levantar o pé ali. Sim, tava junto, tava marcado, tava do lado, tava... Sim. E que posicionamento interessante, né? Naquele gol que abre o 5x2, ele pula no meio dos dois zagueiros, né? Exatamente. E nesse ele faz um movimento pra trás pra ter o enquadramento do corpo e também tá no meio dos dois zagueiros. Tem razão. O movimento pra trás, pra bola entrar bem pra ti, mas saindo do zagueiro que tá em cima de ti aqui. Esse zagueiro aqui primeiro. É, o que ajuda muito nesse tipo de posicionamento é o companheiro. Sim. Porque o Denilson, ele tá ali, tá fazendo a jogada e me procurando. Ele não tá fazendo a jogada pra colocar pra dentro da área e dizer, ó, te vira. Então, isso me ajudava muito. O Fabiano fazia muito bem, o Sandoval, todos já sabiam da minha característica. Então, o que eles faziam? Ó, vamos dar a bola pra ele. Sim. Entendeu? E aí, depois eu tinha que me virar. Impressionante. Então, a gente mostrou... É verdade, né, Silvio? Hã? Cheio de torcida. Tinha a Coreia, tinha a Coreia, tinha a Coreia. Como era bom, né? Coreia e eu acho que meio a meio naquela época. Isso aí já era um pouquinho menos, Benfica, mas o mesmo que eu tava nesse jogo, eu tava superior. Mas o menos é assim, tipo... Não, um pouquinho menos. 60 a 40. 60 a 40, mais ou menos. Mas aí já tava começando a diminuir. Tu é pé quente em Granal, né, Sérgio? Depois eu fui pé quente. Depois eu virei. Tava falando que 98, 99 é a tua maturidade técnica. Como é que foi a temporada de 98 do Inter? A temporada de 98 do Inter foi complicada? Foi difícil. Foi difícil. Porque ele inicia sem o Fabiano. Sem o Sandoval já? O Sandoval já tinha saído. Pra mim, eu acho que foi um erro. Eu acho que eles deveriam ter... Porque é o cara aquele que fazia os atacantes jogarem. E é difícil. Até hoje se fala no Sandoval, incrível. E depois de tanto tempo. Então foi uma passagem marcante. E a gente tinha que se virar, meu. Não era fácil. O time tinha suas limitações. Batalhava. Foi um ano. Não foi fácil. Troca de técnico também? Troca de técnico. Eu acho que o Celso sai depois. Celso. Depois de 98. No Grenal é o Celso ainda? É o Celso. É o Celso. Quem é que veio pro lugar do Celso, lembra? 98? Boa pergunta. Eu tô tentando lembrar. Eu acho que o Valmir Louruz. Não, ele foi em 99. Ah, então tá. 99. Depois de ganhar a Copa do Brasil. Aí 99 é o ano que o Christian sai. Começa o Campeonato Brasileiro também. Ah, eu jogo o Campeonato Gaúcho. A gente perde ali a final. Sim. Com aquela do Ronaldinho. O Ronaldinho já anota a dimensão normal. E a gente vai pra Copa América. Isso. Copa das Confederações logo em seguida. E eu volto no Campeonato Brasileiro. Jogo dois, três jogos. E foi vendido. E já fui embora. Cassiá. Paris Saint-Germain. Cassiá. Assumiu o Cassiá? Sai Celso Rotti, entra o Cassiá. E no final do ano, o Cassiá, nas últimas rodadas, o Cassiá é demitido e o Otacílio é chamado pra duas ou três jogos, tem que ganhar tudo. Eu lembro disso. E começa 99 com o Paulo Altuari. Christian é o nosso convidado aqui no Bairrista Futebol Clube nessa parceria do Grupo Bairrista com a RDC-TV, transmissão pelos canais 24 e 524 da NET Claro e também pelas plataformas digitais do Bairrista e da RDC-TV. Christian, a tua ida para o Grêmio, em que situação se deu? Foi após o empréstimo para o Galatasaray. Eu estava na Turquia. Saiu do PSG para o Galatasaray? Não, eu estava no Bordeaux. Não, não fosse no Bordeaux. Eu fui emprestado para o Galatasaray do Bordeaux. Sim. E aí eu estou lá em Istambul e volto naquelas férias de final de ano, aquela semana que tem de intervalo da competição. E aí tem o contato. O Grêmio faz o contato. Quem? Quem é que é do Grêmio? Foi o senhor Valandro. Ah, o Eurico Valandro. Isso. E aí começou toda a negociação com o Bordeaux para o empréstimo. Porque eu vim emprestado no primeiro momento. Depois as coisas foram acontecendo e eu fiquei aqui definitivo depois. Com o jogador do Grêmio. Chegou com a desconfiança da torcida? Ah, normal. Normal. Como é que era? É que assim, para mim foi... Nós estamos falando de 2000 e... Não podia ver o Berlay pela frente e nos ferrava. Tinha que ter desconfiança mesmo. Então, para mim foi tudo muito complicado no início. Então, eu consegui mudar o botão. Tem toda a história aqui. Viva a lesão também, não é, Christian? Eu já cheguei, cara. Eu cheguei aqui fisicamente terrível. Demorou um pouco para... Demorou um pouco para começar a dar resultado. E tinha toda essa carga. Tu imagina, eu tinha a carga de ser colorado. Mas eu sempre lidei bem com isso, entendeu? Eu sabia que eu tinha isso, que eu carregava. E carrega essa marca até hoje. E jamais vou fazer questão que isso mude, entende? Mas eu tinha que dar resposta dentro de campo e mostrar que eu era profissional, que eu era um cara sério e que eu poderia fazer o que eu tinha feito no Inter. E eu acho que dentro do possível eu consegui fazer algumas coisas boas. Christian é o nosso convidado. O centroavante que jogou no Inter. A gente viu gols dele em Grenais pelo Internacional. Em seguida, gols do Christian pelo Grêmio em Clássicos Grenais. Como é que está a nossa interatividade aí? Porque agora a torcida do Grêmio vai começar a ver os gols do Christian. Agora a torcida do Grêmio vai chegar. O Giovanni Maldonado disse que o Christian fez as pazes com o Grêmio naquele gol dele no Beira-Rio, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. O Gabriel Barrelt, quer saber de ti, Christian, na tua opinião, qual o gol mais bonito que tu fez em Grenais? O gol mais bonito? Ele até não é o mais bonito, é o mais importante. Foi o primeiro ali. Foi onde tudo começou. Se eu não tivesse feito aquele gol, meu amigo... Foi no 5x2. Não ia ter os outros. Foi no 5x2. Não ia ter os outros. Com certeza, porque eu já estava já... Pela bola 7, como dizem. O Rafael Barros aqui manda um abraço para o Christian, disse que ele é um grande amigo da família dele, que morava próximo ao Passo da Areia. O tio dele, o Mário. E o Marnei Caminha aqui, disse que o Christian é o cara de maior caráter que ele conviveu no vestiário do Grêmio. Marnei Caminha Pinho. Pinho. Pô, que legal. Bom, isso é bom. É difícil. Mas ele então circulava pelo vestiário? Sim, jogou lá. Quem é que... Ah, o Marnei? É, sim. Pois é. Marnei, manda para a gente o que tu fazia lá no vestiário do Grêmio. Marnei, não. Marnei. Marnei. Tem que ver. Daqui a pouco quem tem... Poderia ter um outro... Um apelido. É, um apelido, uma coisa assim. Mas eu acho que o próprio Marnei vai esclarecer para a gente aqui. Então, o negócio é o seguinte, Rafael Serra. Cleber, tu ia falar alguma coisa a hora que eu chamei a interatividade? Não. Parecia que tu é. Não, não. Não. Rafael Serra, vamos ver então. Gols do Christian. Vamos lá. Construir o Internacional. Nessa época aí, Benfica, eu já estava na imprensa, tá? Quando o Christian... Aí tu já era isento. Eu já era isento. Quando o Christian volta, aí em 2003, foi o meu segundo ano de jornalismo esportivo. É mesmo? Aí eu já fiz setor com o Christian treinando no Grêmio. Olha só. Vamos ver o primeiro gol aqui que o Batista vai nos mostrar. Anilson. Christian. Olha esse gol. Foi o passo do Pitbull. Foi este o teu primeiro gol pelo Grêmio? Não, acho que este foi o último. É? Mas olha... Não lembro agora a ordem. Porque esse Grêmio já é a reta final do campeonato, né? O folclore que fica que era o Grêmio que poderia rebaixar o Grêmio. E o Christian faz essa vitória que foi fundamental. Este gol do Christian, que a gente vai repetir agora, recebendo a bola do Arilson e chutando forte para fazer o gol diante do Internacional, era nesse lance aqui que tu já estavas machucado, sentindo muito o joelho? Já, já. Se fosse uma situação normal, nem teria jogado esse jogo. É? É, porque eu tinha que fazer a cirurgia e estava jogando, já descontado, algumas rodadas. Sim. Batista, dá só uma seguradinha para a gente aí. Aí, no lance do Arilson aí. Por quê? Mas o que que tu estava fazendo? Eu sempre tive um problema, não vou dizer crônico, mas o menisco já estava pifando. Sim. E eu jogava as partidas e no meio do segundo tempo já começava a inchar, começava a doer e aí eu já perdia alguns movimentos, não conseguia ter o movimento do chute, porque tinha que fazer a cirurgia, mas ao mesmo tempo tinha que jogar porque o time precisava. Mas um cara que dá um chute como esse, sente depois logo? Cara. Sente a dor? Na hora eu não senti nada. No outro dia foi difícil. É, porque doía, doía muito. Porque olha só o tamanho do chute, digamos assim. O Arilson vem pelo meio, agora sim. O Batista deixa correr, olha aqui. O Arilson ou o Pitbull? Era o Pit, era o Pit. Ah, era o Cláudio Pitbull. Ah, por favor. Foi o Cláudio Pitbull, tem razão, que deu o passe para o Christian, mas olha a força do chute num joelho que estava machucado. Estava. Estava horrível. Cara, e aí não sente nada porque está na adrenalina no jogo. Total, total, tu não sente nada. Ali tu não enxerga nada, tu não ouve nada, tu está concentrado a 100% naquilo. No dia seguinte? Aí eu não conseguia andar. Doía tudo. Tem um recado do Edson Carvalho, que como gremista sofre muito contra o Christian, mas se não fosse ele o Grêmio teria caído um ano antes. Isso é verdade. E foi em 2003 que o Grêmio se salvou nesse gol, né? Foi esse gol, aí foi os pontos necessários, e era essa atmosfera assim que se criou, naquela semana o Grêmio, olha, o Grêmio está capengando, era o Adilson que tinha chegado para resolver o técnico, e aí se o Inter ganhasse, além dos pontos, era todo folclore. Olha, o Inter enterrou o Grêmio, de vez na Série B e tal. Cleber, como comentarista, define o Christian, as características do Christian e a qualidade? Eu acho que o Christian é o centroavante dos sonhos do Cacalo. O Cacalo está fazendo o Grêmio, o Grêmio precisa de um centroavante com explosão, que tem a movimentação de intermediária, dominiária, a elogia do Cacalo para o guri da seleção pré-olímpica, o Matheus Cunha. Eu vejo uma semelhança muito boa. Mas o Christian com essa estatura e um cabeceio maravilhoso, o Christian quebrava o pescoço. Sim, sim. Como é que você vê o centroavante hoje em dia? Não tem muitos. O que você quer dizer que não tem muitos? Não tem aquele de área a mais? É, não tem. A gente tem atacantes de movimentação, atacantes de lado. Hoje, os extremos estão exercendo um papel fundamental aqui nos clubes do Brasil. Os principais jogadores hoje no Brasil são extremos. Sim. Silvio, posso aproveitar? Pois não. No vestibular, qual é a característica de cada um, aqueles quatro concorrentes que você destaca e no que você levava vantagem em relação a eles? Eu acho que eu, o Washington e o Rob Goal tínhamos as semelhanças. O Washington, cara de área, que também sabia jogar, um pouquinho menos de mobilidade do que eu, ao meu entender. O Rob Goal, inteligentíssimo para jogar. Era um cara muito inteligente, mas não tinha tanta intensidade. O futebol gaúcho tem que ter força e intensidade, porque senão você não consegue manter um ritmo aceitável. E o Humberto era um cara de lado. O Alberto? O Alberto tinha muita força. Ele era um cara de lado, era canhoto, um cara que tinha um chute muito forte. Então, eu acho que eu, o Washington e o Rob Goal estávamos mais próximos ali, de sendo travante. E o Alberto, ele poderia jogar com qualquer um de nós. Muito bem. Vamos ver, então. O Serra e o Maiká aqui estão loucos para ver. Olha o Silvio Benfica ali. É, está lá o Benfica. Ali, olha o Jaleco. À direita, lá. Jaleco Laranja. Olha só. Vai, aí o Benfica. Eu nem lembrava desse Jaleco Laranja. Foi eu que dei o depoimento nesse gol. Foi, foi. Pô, que espetáculo. Eu vou pegar essa foto depois aí. Vamos fazer o seguinte. O segundo gol, o segundo gol do Christian com a camiseta do Grêmio. E aí, vá. Vamos lá. Olha o movimento do cabeceiro. E olha o movimento do meu goleiro. Você é a Grenal Sul-Americana, Christian? Eu já nem lembro. Eu acho que sim. Parece uma cortada de vôlei. Quem é que levantou para ti aqui? Foi o Bruno, eu acho. O Bruno ou o Leanderson? Não estou conseguindo ver direito. Parece o Leanderson. Parece o seu Leanderson. Eles já sabiam. Eles já sabiam o que eu ia fazer. Cara, mas foi impressionante. Porque ele colocou exatamente atrás do zagueiro para que tu cabeceasse. E o zagueiro tentou o cabeceio, mas com a cabeça abaixada ali. O Dorley e o Klemmer foram todas as vítimas, né? Meus amigos. Nossa, mas se ajudou os dois. Mas eu acho que é importante fazer esse relato. Lance parado. Vamos ver, estou subindo ali. Sabe onde é que é? O meu zagueiro só se pegasse o elevador ali. Onde surgiu tudo isso? Quem era o zagueiro, lembra? Acho que era o Wilson. Eu estou muito em cima aqui. Eu acho que o Wilson está aqui na beira da área. O Vinicius, o Arvini. Ou o Sangalete. Não, o Sangalete já não está mais. E eu, na base, não cabeceava. Não gostava muito de cabecear. É porque é pequeno, né? Não, eu não tinha... Apesar da estatura, eu não gostava muito. E aí, no juvenil, eu me deparo com o escurinho. Foi meu treinador no juvenil. Sim, sim, sim. Aí ele disse, ah, tu não gosta de cabecear? Então tá. Então tá. Eu não treinava e ficava cabeceando na forca. E aí ele falou, um dia tu vai lembrar de mim. Olha só quantos anos faz muitos anos. Eu tinha 14, 15 anos. Estou com 40 e poucos. E ele falou, tu vai lembrar de mim o dia que tu vai... O dia que tu fizer gol aí dentro, que é que tu ficava treinando no entorno do Beira Rio. Tu vai lembrar de mim. Então eu guardo isso com muito carinho, porque foi um cara que me ajudou muito. Eu aprendi muito. Ele sabia cabecear demais. O grande escurinho. O escurinho, pra mim, é o autor do maior cabeceio que eu vi de um jogador de futebol. Foi naquele time do Internacional de 76, que tinha o Lula como ponteiro esquerdo. O Inter foi jogar uma partida contra o Santos. Contra o Santos. E o jogo, acho que foi no Pacaembu ou na Vila Belmiro. O Santos saiu ganhando e o Inter viu. Não foi em São Paulo, não foi na Vila. O Santos saiu ganhando de 1 a 0 e o Inter virou pra 3 a 1. O escurinho fez dois gols. Houve um lance, porque eu fiz um vídeo com o escurinho sobre isso. Eu tenho esse vídeo no YouTube. Ele contando que a bola estava na direita e caiu na esquerda, quase na bandeirinha de escanteio, pro Lula. Aí ele diz o seguinte, o Lula, que era o ponteiro esquerdo do Internacional, ele não olhava pra cruzar. E dá pra ver isso no lance, que ele está praticamente de lado pra cruzar pro escurinho. Só que ele sabia onde ia meter a bola. Sempre no mesmo lugar. O escurinho, procurem ver esse lance pra vocês, o escurinho sobe tão bem, é uma perfeição. E a altura que ele alcança é um negócio absolutamente impressionante. Então, ele podia falar sobre cabeceio contigo. Ele que me ensinou. O pouco que eu sei, devo muito a ele, porque eu não tinha essa qualidade e foi desenvolvida e vista por ele. Então, o que eu digo, é a importância de ter pessoas que saibam, que entendam e que já tenham vivido determinadas coisas dentro do futebol pra passar pra essa nova geração, é muito importante. Mas é interessante esse lance, né? Porque tu tem que fazer o movimento pra tocar. A bola veio assim, de trás, tem que fazer o movimento de cabeça pra tocar pra frente. Parece uma cortada de vôlei. Olha ali. Será que foi com a mão, não? Não. Deus do livro. Então, vamos pro terceiro gol do Christian com a camiseta do Grêmio. Diga. Deixa eu só saborear esse gol aí também. Tá saboreando? O Marney aqui mandou, ele trabalhava na base do Grêmio. Agora o Batista dá uma seguradinha no lance, então, pra gente aqui. Vamos ver uma coisa, segura aí. Isso. O Marney trabalhava na categoria de base do Grêmio como treinador. Frequentemente ia aprender algumas coisas de fisioterapia com o mestre Rodrigo Rossato e o Christian estava em tratamento lá, junto com o meu primo, o goleiro Andrei. Sim. Estava no Grêmio também. Aí falou que o Christian era um cara muito humilde, enquanto naquele elenco tinha uns caras muito marrentos, Felipe Melo, Rico, entre outros. Olha esse elenco do Grêmio aí. É esse gol aqui que te deu uma tranquilidade, não? Foi esse aqui, não? Não, não. O que me deu tranquilidade foi de 2013, aquele no Beira-Rio lá. Aquele gol até pro Christian, acho que foi o mais importante, a gente já falou sobre isso, porque tinha toda aquele... A vinda dele também, ele estava lesionado, com o negócio que ele falou, tinha o lance dele ser colorado, que os caras muito gremistas diziam assim, ah, o Christian não vai... No Grenal ele não vai jogar nada. Ah, no Grenal ele vai se esconder, está machucado, foi lá e acho que pra ele também foi importante o gol por isso, pra mostrar que ele era profissional. que ali estava um colorado, mas quem estava representando ali com a camisa do Grêmio era o profissional Christian jogador. Ah, e outro. O gol foi muito importante. E cara, eu sou gaúcho, né? Exato. E eu cresci aqui no Rio Grande do Sul, isso é uma coisa muito importante. Exato. Porque eu como gaúcho, eu cresci vivendo essa rivalidade, vivendo isso, jovem. E cara, eu vou dizer assim, ah, escurinho, Geraldão, esses caras eram meus ídolos, entendeu? E eu vi o Geraldão, quando pequeno, fazendo gol no Inter, no Grêmio, depois foi, né? Digo, cara, um dia eu vou fazer isso também. É, vê só, criança é assim, né? E eu fui lá e consegui... Realiza o sonho. É, consegui. É o que diz o Clayton Lima aqui, Silvio. O Christian mostrou que é possível ser torcedor e profissional ao mesmo tempo. O programa está muito bom. O Waldson de Almeida também mandando um abraço para ti, Silvio, para o Kleber. O Waldson de Almeida, que trabalhou com a gente lá, Kleber. Isso, prazer em escutar vocês. Saudades, programa excelente. O Christian é o melhor. Muito bem. Waldson criado na base do Brasil de Pelotas. É mesmo? Só que não. Grande abraço, Waldson. Durante muito tempo ele fez xalala. Christian, tu encerrou a tua carreira com 35 anos, né? Isso. O quanto essa lesão no teu joelho... Desde quando tu tinha essa lesão e o quanto isso interferiu na tua carreira? Porque mesmo com essa lesão, tu jogou o PSG, tu chegou a ir para o Palmeiras, tu foi para o Corinthians, tu foi para o São Paulo. Sim. Bota fogo. A lesão, ela... O que era a lesão? Era a lesão minúscula. Estava já com um pouco de artrose. Já tinha que estar cuidando muito da parte muscular. Eu já não conseguia fazer todos os treinos, porque se eu começasse a treinar muito, eu ia perder massa muscular, enfim. Tinha que ter um equilíbrio entre o treino, os jogos. A gente sabe como é a logística do futebol brasileiro, é difícil. Mas, nos últimos três anos, foi onde eu mais sofri, né? Porque estava doendo demais. Jogava, treinava, era um caos. Mas, nessa época ainda do Palmeiras, lá no Paris, lá fora ainda não tinha, porque eram menos jogos, a logística era muito mais fácil, entendeu? Então, eu conseguia recuperar e estar pronto para os próximos jogos, entendeu? Mas, aqui, cara, com essa loucura que é, aqui agravou mais. Lá fora é um turno de treino só, né? É, eu treinava, por exemplo, no Paris, no Bordeaux, era só de manhã. Isso que se disse, Christian, sobre o desgaste das viagens, enfim. Tu, como passou por Campeonatos Europeus, e acredito que tu já até respondeu, mas é um fator muito importante. As viagens são mais curtas, muita coisa feita de ônibus, não tem o desgaste dos voos, né? Aqui, os nossos clubes, assim, que estão em São Paulo e Rio, por exemplo, têm viagens mais curtas, estão na metade do caminho para todo lugar. A gente, aqui do Sul, vai jogar com o esporte, com o Bahia, enfim. É pesado, né? É, pesado, mas a estrutura do futebol europeu, até pela logística, né, tamanho, por exemplo, na França, a França é, em três horas, tu consegue fazer tudo. E, sem contar com a estrutura que tem, né? Por exemplo, o Paris, ele não viaja no Orly, voo nacional. Tu vai lá no aeroporto pequeno, já entra direto, entra no voo particular e vai embora. Acabou o jogo, tu volta no ônibus do estádio e vem para a tua casa, pega o teu carro, no outro dia tu está no treino. É diferente a logística, entendeu? Aqui não, tu pega um voo comercial... Não só a distância, né? Mas também é toda a infraestrutura. A infraestrutura, ela faz a diferença. Qualquer dia isso vai ter que acontecer no Brasil. Os grandes clubes aí vão ter que começar a rever esse conceito, entendeu? E fazer investimentos. E eu vou te dizer, o Flamengo vai ser o primeiro a fazer isso. Comprar um avião. Sim, porque é o futuro. Vamos completar, então, esse gol de cabeça do Cristian. Cruzamento que tem, deixa eu ver. Os cruzamentos também ajudavam, né? Ajudavam, né? Aí sim, acho que é o Welto que cruza. O meu zagueiro também não subiu da venda. Os cruzadores aí. O meu zagueiro o quê? O meu zagueiro não sobe. Mas isso aí também é tempo de bola. No gol anterior, o Cristian se antecipa ao zagueiro e tira o espaço. E nesse, ele está atrás do zagueiro. Quando o zagueiro vai pular, ele já dominou a ação. E um ponto importante disso tudo. Praticamente a maioria dos gols é no meio da área, né? Cruzamento, bola alçada. E eu estou aqui acostumado com isso. Eu estava acostumado com isso aqui, né? Então, quando eu chego no Paris, a bola vinha uma pedra aqui no primeiro pau e se vira. Então, eu sempre chegava atrasado. Nos primeiros três, quatro meses, foi um terror para mim. Porque eu chegava no primeiro pau, a bola ia no segundo. Eu chegava no segundo, vinha no primeiro. Mas como vai? E não tinha essas bolinhas assim, ó, vai. Não, ela te vira. Tu tem que procurar a bola. Aí foi. Até eu consegui me comunicar com os caras, consegui me entrosar no vestiário, para dizer, ó, cara, é o seguinte, onde é que tu vai botar a bola? Não, eu boto sempre ali. Então, tá, então eu vou sempre ali. Aí eu conseguia fazer os gols, mas não é esse tipo de jogada, muda tudo. Quem era o cara aí que estava fazendo? Isso era o Ali Bernard Biá, que era o nosso capitão, Mônaco, Manchester City, um cara muito famoso lá. Sim. E aí ele falava, ó, faz isso. Porque senão... E aí tu começasse a fazer. Comecei a fazer gol, porque assim lá não tinha. Nossa Senhora. Cristian, então, é o nosso convidado. Quanto tempo a gente ainda tem de programa? Ah, temos um bom tempo. Silvio, fazer um destaque aqui de Copa do Brasil. Ontem o Novo Hamburgo perdeu para a Pronte Preta por 2x1, saiu perdendo com 1x0 o gol. Primeiro lance de jogo, gol do João Paulo, né? Isso. João Paulo. E aí o Novo Hamburgo melhorou muito no tempo, conseguiu empatar com o Alisson, teve um pênalti para virar o jogo, para levar o 2x1, e acabou perdendo o pênalti. O próprio Alisson também errou, bateu na trave. Teve um gol anulado. Teve um gol anulado. E no final do jogo, o Roger fez o 2x1, sacramentou aí a eliminação do Novo Hamburgo na Copa do Brasil. E ontem a gente teve rodada do brasileiro, né? Feminino. O Grêmio venceu fora. Primeira vitória. Ganhou 3x0 do Aldax. E o Inter buscou um empate contra o São Paulo, um time fortíssimo de São Paulo. O Inter buscou um empate no final, 2x2 lá em São Paulo, os dois jogos da dupla aí no Brasileirão Feminino, fora de casa. Sim, o Leocir, depois de garantir a classificação, por que o José Carlinhos? A avaliação é que a direção não gostou, não está gostando do trabalho do Leocir. E eu acho interessante esse negócio de São José. O São José sempre teve treinadores evolutivos. Tiago Gomes primeiro. Daí sai o Tiago, o China, que trabalhava na base, está criado lá dentro, assume. Sai o China entre o Jacques. E o São José pega a garotada. Um ou outro jogador contratado. O Leocir veio com um projeto gauchão, um gauchão mesmo, né? Esqueceu o que o São José vem fazendo historicamente e traz Saldanha, traz Alexandre, traz Roger, lateral do Avenida. Meio que mudou essa filosofia do São José e eu acho que o primeiro turno do gauchão, principalmente o desempenho do time dentro de campo, foi definitivo, o definidor da saída do Leocir. E quem é que está assumindo agora? Se não me engano, é o técnico da base. Se não me engano, eu não tenho certeza absoluta. Foi o que eu ouvi falar ontem. O Leocir ia ser o treinador do São José na Copa São Paulo. Ele fez uma preparação, um estágio no São José para assumir o time principal através da base, quando já se sabia que o Jacques ia sair. E aí o treinador, o Leocir saiu e um outro treinador, acho que é Carlos o nome dele, não me lembro o sobrenome, treinou o São José na Copa São Paulo. Muito bem. Um abração para o Gufo que está nos assistindo, está mandando um abração para o Christian. Amigo do Christian. Diz que é meu irmão, meu irmão. É que os dois, quando se encontram, eles falam em francês. O Gufo diz que o Christian é sócio dele. Tem negócio, João. Porque o Gufo morou muito tempo na França e o Christian jogou lá. O Christian fala francês. Quer meter francesinho com ele aí ou não? Mon frère. Merci. Como ça va? Ça va bien? É só isso? Ça va bien. Ça va bien. Tente dinheiro emprestando para ele, Christian. O Gufo dizendo... Quero que ele dizer não. O Gufo dizendo que é impressionante ir com o Christian no Berahil, na arena, as duas torcidas amam ele. Não deixam ele caminhar. Difícil um jogador ter esse tipo de reconhecimento das duas torcidas aqui do Rio Grande do Sul. Impressiona. Nunca vi nada parecido. Um abração para o Gufo aí. Muito bem. Grande Gufo. Edu Santos, falamos da Copa do Brasil, lembrando os classificados gaúchos. Temos três clubes gaúchos classificados. O Juventude, que está classificado para a segunda fase. O Brasil, que empatou em 3x3 com o Gama. E o terceiro clube classificado, o São José, que virou o jogo lá contra o Calcaia. Calcaia, não é? Calcaia do Ceará. Isso. E os três já garantiram a premiação da primeira fase e agora tem a premiação da segunda fase que, para esses clubes, e ontem, quando a gente estava no estádio, o Novo Hamburgo jogou 650 mil reais na trave. E é um valor que, para esses clubes, praticamente paga a folha do ano. Nossa. Não, e se passa a próxima fase, isso aconteceu com o Juventude no ano passado, ainda tem parte na renda. Exatamente. O Juventude teve uma boa sustentação financeira no ano passado em função disso. E na próxima fase muda o regulamento que, na primeira fase, o empate é do visitante, na segunda fase, o empate é pênalti. Sim. Então, já tira um pouco desse... Quem vence a partida leva 60% da renda. Qual é o cruzamento? É Brasil e Manaus? É Brasil e Manaus. Eu já pego aqui. Que o Esperacicaba contra o Juventude? Isso. 15º de Esperacicaba. Isso aí. E o São José? O São José... Tem que ver quem passou ontem. Acho que é o Vila Nova, se não me engano. Vila Nova passou. É o time do Edinho. Então, é isso. Ah, do Edinho, o volante? A gente estava falando do Edinho. Muito bem. Christian, quem é que chega melhor para esse Grenal de amanhã? Ainda que estejamos apenas no início da temporada. Ah, o Grêmio. Se for analisar no contexto geral dos últimos anos, o Grêmio chega mais organizado. Sim. É, porque já tem um trabalho do Renato aí, uma base, vamos dizer assim. O Grêmio tem uma base muito boa. Agora, a vinda da meninada lá do pré-olímpico ajuda muito, porque são jogadores importantes. Mas, cara, o Grenal, o Grenal é imprevisível. Mesmo a gente sabendo que o Grêmio não vai ser o Grêmio que jogou contra o Aimoré. Seguro que não. Claro. Mas se for um Grêmio concentrado, um Grêmio que a gente espera que vai acontecer, porque o Grêmio não pode entrar e dar mole. Mas, teoricamente, o Grêmio tem uma ligeira vantagem devido a todo o contexto. Sim. E o Internacional? Está te surpreendendo essa ideia? Diferente do técnico? Ah, eu já vim acompanhando o trabalho dele no Racing. Gosto muito da ideia de jogo. Eu acho que é um treinador que tem uma boa filosofia, uma boa ideia, mas ele precisa de jogadores. O futebol hoje, cara, é muito intenso. E você não pode ficar dependendo de um ou dois jogadores e esperar o tempo certo para fazer. Cara, tem que ser rápido. Eu acho que o Inter peca um pouco nisso. O Inter perde muita velocidade na transição ofensiva. Ele tem muita dificuldade nisso e... Só uma correçãozinha aqui, Silvio, antes de encerrar. O São José pega a Chape ou Boa Vista. O Novo Hamburgo pegaria o Vila Nova. E o Everton Vanoni, que é da Comissão Técnica Permanente, assume o comando do São José. É ele que assumiu? É. Camiseta do Christian, na Seleção Brasileira 1999. Está para negócio, Silvio? Hã? Está para negócio? Não, não está para negócio. Tem uns camisas aqui. E vou te dizer, e tem a do Ronaldinho lá também. Está para negócio? Essa aí, essa aí. Eu tenho as duas lá. Essa camiseta? O Kleber. É um time amador de Bento, o Deportivo Mustela. E essa camisa tem como padrinho e está autografado ali, ó, Tarciso. Oh, que grande de Tarciso. E no outro lado aqui, Silvio, já que a gente está falando de Grenal, o Tarciso é o padrinho aqui, essa camisa é da Sierra Alvorada, é um time de futsal, vice-campeão gaúcho de futsal do ano passado, perdeu para a sua Eva. O Yarley jogou na Sierra Alvorada porque tem uma relação muito próxima com o Fabiano Ventura, que é o treinador. Os dois eram conhecidos da Europa. O Grenal se movimenta por todos os lados de alguma forma. Christian, muito obrigado. Foi um prazer. Rapaziada, foi bom estar aqui com vocês. Mostramos os gols, gols de Christian em Grenais, pelo Inter e pelo Grêmio. Antecipando, quem sabe, aquilo que possa... Quem sabe um Grenal com muitos gols amanhã no estádio Beira-Rio. O Bairrista Futebol Clube na parceria do Bairrista com a RDC TV fica por aqui. Tchau para todo mundo. O Bairrista Futebol Clube O Bairrista Futebol Clube